E como é que o senhor recebe a questão de que alguns deputados aqui mesmo na Assembleia, nas entrevistas, estão dizendo que está havendo cortes para aqueles que não votaram no senhor? Cortam os gabinetes. Na verdade, está havendo ajustes. E não são só para os que votaram comigo, não. Está havendo também para quem votou comigo. Porque nós estamos vivendo um novo momento, um momento de muita dificuldade. Eu recebi a Folha, em janeiro, no valor de R$ 22.926.000,00. R$ 22.242,00. Ou seja, a Folha estava maior do que o do Odessa. A gente só tem aqui a Folha, o gasto. Nós temos aluguel de carro, temos gasolina, temos papel, temos segurança, temos limpeza, temos mídia, temos internet, temos energia, temos água. E a Folha, em janeiro, estava maior do que o do Odessa. Aí você me pergunta, mas como é que vinha fazendo isso? Bom, o dinheiro que era para construir a sede nova estava sendo utilizado para pagar a despesa de custeio na gestão anterior. Ele tirava o dinheiro, esse dinheiro que estava aplicado, ele tirava todo mês R$ 500,00, R$ 800,00,00, para completar os gastos da Assembleia. Então eu resolvi parar com essa situação. Então a despesa da Assembleia hoje é menor do que o do Odessa. Deu um corte geral de mais de um milhão, um milhão e meio na Folha. Com isso, contrariou as pessoas que foram atingidas, é normal, está certo? Mas busquei mais os maiores salários, né? Aqui tinha quase 40 funcionários, que era mais que ministro do TCU. Na época em que eu fui presidente da primeira vez. Naquele tempo eu já cortei isso aí. Ministro do Supremo. Então a gestão do TCU vai ser uma gestão de Moforte. Moforte e vai ser adequada a situação. E eu estou trazendo agora o modelo administrativo da Câmara Federal. Nós vamos trazer, estou pegando toda a experiência da Câmara Federal. Um diálogo que eu estou tendo com o Ministério Público da Paraíba. Porque o modelo administrativo da Câmara Federal não tem... Como é que se diz? Não tem contrariado nem os órgãos controladores. O TCU aceita. A Procuradoria Geral da República aceita. Todos os órgãos controladores aceitam aquele modelo. E eu quero trazer para aqui. Vou dialogar com o Ministério da Paraíba para que a gente possa organizar a Assembleia de uma vez por todas. E esse vai, com toda certeza, será o grande legado da minha gestão. Deixar a Assembleia organizada, tranquila. Para que todos trabalhem aqui na maior tranquilidade, dentro da legalidade, Dentro da norma jurídica, para que a gente possa realmente ter uma Assembleia sempre a serviço do povo varaibano.